Bom dia, hoje trago-vos uma das músicas mais bonitas do Repertório de Guitarra Portuguesa de Lisboa mas muito pouco tocada, são as variações sobre o Fado de Paloma de José Nunes são umas variações que ele gravou e penso que só tenha gravado uma vez e que têm uma beleza excepcional desfrutem da música, se gostarem subscrevam o canal e difundam nas redes sociais e até lá, desfrutem da música 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 Música